A escola D'Ars ficou com as melhores notas entre as instituições de ensino da rede pública do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aí eu formei segundo grau, aí ó, chamava Teotônio Vilela. Agora é Escola Padre Eulário Lafuente Lors. Aí ó, esse prêmio foi de 2023, né Felipe? Essa é a terceira vez seguida que a unidade escolar se destaca na avaliação. Pode balançar aqui. A Escola Padre Eulário Lafuente obteve uma boa pontuação no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Prova disso é que a instituição atingiu o primeiro lugar, ou seja, a nota de 5,8 pontos nos anos finais, competindo com outras três unidades da rede municipal localizadas na área urbana de Governador Valadares. A unidade também foi classificada com a pontuação de 6,9 nos anos iniciais do ensino fundamental. A diretora explica que as notas são resultados de um projeto de extensão. A pontuação, ela representa a valorização do trabalho dos professores, a valorização do projeto que a gente implantou, que esses últimos sétimos anos a gestão implantou. Todo o trabalho de ocupação de territórios, de parcerias com a universidade, de parceria com o sistema de cultura, de parceria com todo o trabalho. Então, assim, a nota não é uma simples nota. É compreender e dizer para o professor, dá certo. Escola pública dá certo. Essa que é a importância para nós. Essa escola foi uma das primeiras que acolheu as atividades extensionistas do curso de pedagogia da Univali. Então, nós já estamos aqui há quase quatro anos, né, desenvolvendo essas atividades. E essa nota é o resultado do nosso trabalho, feito juntamente com os professores dessa escola. Então, os professores, juntamente com a direção da escola, abriu as portas e nós pudemos ajudar nas atividades que eles desenvolvem, trazendo atividades mais práticas e significativas. E isso contribuiu para a melhoria da qualidade do ensino da educação básica e também para a aprendizagem de nossos estudantes do curso de pedagogia. Márcio é estudante de pedagogia e um dos participantes da iniciativa entre os estabelecimentos de ensino da região. Isso é fundamental, porque nós lá, à noite, aprendemos tudo na teoria e viemos aqui para a escola na parte da manhã, colocamos em prática e pegamos as experiências daqui da prática e levamos para a sala de aula à noite. Então, vira um ciclo de aprendizado com as pessoas que estão no campo, aqui no chão da escola e com a gente que está lá com a teoria todos os dias, fazendo essa interlocução que é fundamental para a nossa formação enquanto graduandos em pedagogia. A cada dois anos, o IDEB avalia o desenvolvimento das escolas de todo o país por meio da taxa de aprovação das unidades e também das médias dos alunos em relação ao desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. O IDEB funciona como um indicador nacional que mede a qualidade do aprendizado. A diretora da escola, Padre Olalho, afirma que o projeto de extensão vai continuar a fim de se destacar ainda mais no campo da educação. Essa é a intenção sempre, né? A intenção da nossa escola, das escolas do município, né? É dar continuidade, é fazer um belo trabalho, é ocupar os espaços dos bairros, da cidade e dizer para todo mundo que a gente pode fazer uma escola pública de qualidade. É isso que a gente vem dizendo nesses últimos anos.